Oi, 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 gente! Voltei com mais um videozinho de carimbada. Dei uma paradinha durante um tempo, digamos assim que fui férias, né? E agora eu voltei trazendo uma coleção linda que eu recebi da Twinkle Tea. Essa é a nova coleção de esmaltes para carimbo, se chama Desert Sunset, e ela é maravilhosa, e eu vou fazer videozinhos especiais para vocês, eu mostrando cada um deles. Vou começar por esse rosinha, meio puxado para o tom pastel. Ele é lindo, cobriu com uma camada, e ele é o Tea Coat. Nomezinho diferente, né? Bem bonitinho, né? Vou usar o meu carimbo da Twinkle Tea, que é maravilhoso. Ele tem essa tampinha que facilita muito a vida, porque não gruda sujeiras, ele fica super protegido. E ele também tem essa tampinha atrás que a gente pode retirar na hora de carimbar, que não dá reflexo e fica maravilhoso. Sem falar que, olha, gente, ele é transparente. Vou usar esse raspador, que é um dos meus favoritos, da Born Pretty. Ele é bem molinho. E eu vou usar essa plaquinha, que eu acho que eu já usei em algum outro vídeo, não tenho certeza. Vou procurar aqui, depois eu marco para vocês. Essa daqui é BPL024. Ela é cheia de tampas florais bem lindas. Vamos lá? Passei uma camada do rosinha nas unhas que eu não vou carimbar, e eu vou fazer diferente hoje a carimbada. Passei uma camada de esmalte preto, vou usar o Super Black, da Maria Pomposa, e duas camadinhas do branco, pétala branca, nas duas unhas que eu vou carimbar, para vocês verem a diferença do preto no branco. Vai ficar lindo! Parece uma mix match, assim, mas eu achei que ficou bem legal a ideia. Dá para vocês verem que o esmalte carimba tão bem nos esmaltes escuros quanto nos esmaltes claros, né? Vamos lá! Comecei passando o esmalte para carimbo na estampa selecionada, raspador e o carimbo rolando de um lado para o outro. Olha como ficou linda a estampa, gente! Eu amo essa estampa de rosas! Ela fica tão perfeita nas unhas, e claro que no branco ela sobressaiu super, ficou linda e maravilhosa, né? Agora vamos para o preto. Olha que lindão! Esse esmalte rosa, juro que eu não achei que ele fosse aparecer tanto quanto ele apareceu no preto, mas ele tem uma super pigmentação e ficou lindo! Esses tons, assim, meio pastéis, são um pouco difíceis, vocês sabem, né? Mas esse aqui, olha, é maravilhoso! Fiquei apaixonada, eu amo essa estampa! Acho que eu já usei ela alguma outra vez, não tenho certeza, mas ela ficou perfeita! E olha, gente, eu não sei se ele ficou mais bonito por cima do preto ou por cima do branco. Eu só sei que eu fiquei apaixonada, vale super a pena esse rosinha, é maravilhoso! E, gente, quero litros dele! Gostaram? Música 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 Música